Eu fiquei sabendo aí que é Fernando Fabiano, mas não é Fernando Fabiano, né? Cara, já é Fernando Fabiano, Fernando Fabiano, que já foi Fabiano, Fabiano, que no caso virou Fernando Fabiano, mas o Fabiano não é Fabiano, é Fábio. Nossa senhora! Se você me entende, é... Fiquei tipo assim agora, né? Pegaram eu e trocaram. Mas resumindo, o nome é esse mesmo, só o Fabiano, que o nome dele é Fábio. Fábio? Você foi Fabiano já uma vez? Eu já fui Fabiano, mas no caso o Fábio já foi Flávio. Flávio? É. O Fábio foi Flávio. E no caso eu e o Fernando fui o Fabiano também. Quase que nós fizemos a cagada da dupla chamar Nando e Fernando, olha que bosta. Nossa! Não ia virar. Fernando e Nando?